Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre macro, velho, é aquele bagozinho que o pessoal usa pra fazer isso aqui, ó, 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 ó o capa moço, ó o capa moço Vai deitando aí meu parceiro Pessoal, ultimamente tá uma conversalhada muito grande na comunidade, velho, de uma turma aí que anda usando macro no Free Fire, moleque Cada macro pra quem ainda não, pra quem tá perdido aí, pra quem não tem internet, ou sei lá, velho, se você, sei lá, não sei o que você faz da vida que você não viu falar sobre isso aqui ainda Mas enfim, mano, macro, o que que é macro, mano? Macro é simplesmente um botão que você aperta e ele faz, ele aperta um monte de botões aí dentro do seu jogo Por exemplo, quando tinha o bugadão no Free Fire, o pessoal apertava, por exemplo, a letra P e ele fazia o comando de abaixar, mirar, levantar e subir o capa, mano Tudo com um clique só, tá ligado? Então é isso que o macro fazia aí há um tempo atrás, enfim, a galera tirou o bugadão, macro morreu por aí Não, velho, o macro voltou agora, só que, eita, tem cara tretando aqui Nossa, velho, não gruda, credo? Oi, bem, não atira parado não, vai, faz sua boa platina Credo, que nojo Enfim, mano, o macro voltou agora e o que que tá acontecendo, molecada? O macro voltou agora puxando o capa Raptorzinho, como assim, velho? O macro tá puxando o capa Youtubers de emulador, que tá usando o macro e tal, inclusive aí falam que o black, aí o black é macro, sei lá o que Enfim, então até tá bem grande aí, o Elgato já falou também sobre isso, sobre macro, velho E sim, macro dá uma vantagem absurda, pessoal, pra quem tem sensibilidade baixa, ou não consegue puxar, ou sei lá, você apavora Mano, com macro é muito simples, você vai dar um clique e o cara que tá na sua frente, mano, vai ter o capacete mandado pra Narnia, tá ligado? Tera Bitter, sei lá que paleta que os capacetes viajam aí, mas enfim, mano, é só capa quando você aperta um botão do mouse e ele simplesmente sobe a sua mira sozinho E o que que tá acontecendo? Isso tá acontecendo muito em emulador ultimamente, pessoal, porque o pessoal do emulador, tá ligado? O PC tem mais funções aí, enfim O pessoal coloca muito marca no computador, mas hoje eu vou falar que tá acontecendo um bagulho muito louco aí Pessoal, tô de outra partida aqui, porque eu morri pra minha própria mina naquela lata, mas pishu Não vou falar pra ninguém, não, que eu sou o bote, fechou, eu morri pra minha própria mina Mano, oxe, tem uns carinha aqui Pior que eu tô só com a marrom, velho, a NMP40, não, P40 tá top, mas a N94, sei, ai! Ah, ai, meu capa, bota a cara, ah, trouxão, trouxão, velho, toma a capa e bota a cara de novo Olha o parceiro dele aqui na minha esquerda já, ó, povinho, povinho, bota a cara também Hoje eu tô cabuloso, velho, eu comecei aquela solo versus solo, mas essa daqui é solo versus duo ranqueada Porque eu tô cabuloso hoje, e eu acordei, mano, eu acordei de um jeito hoje que eu pensei Mano, hoje eu vou pegar mestre... Ai, credo, velho, minha cabeça Mano, esse capa aqui, esse cara nunca vai esquecer, mano, credo, parece... Nossa, esse capa aqui foi sem explicação, velho, o bagulho O cara tava nas minhas costas, a mira toma na orelha dele Esse aqui foi top, molecada Enfim, mano, eu tava falando sobre macro, que o pessoal tá fazendo muito no PC Mas o que que tá acontecendo agora, molecada? Tem uns ratos aí, uns amigos meus Infelizmente essas pragas, amigo meu Os cara tá desenvolvendo um macro pra celular, mano O que que esse macro de celular faz, Raptor? Ele faz a mesma coisa que o do computador, molecada Ele simplesmente puxa a capa automático Ele não é tipo o hack que mira na cabeça e atira E os cara vai tomar sempre capa Ele só puxa a sua mira, mano Você aperta um botão e ele simplesmente puxa a sua mira e dá capa muito fácil Inclusive eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês Mais pra frente aí Um pedacinho de eu fazendo o teste desse macro no celular, pessoal Mas isso é só teste mesmo Eu não jogo de macro Mano, eu acho absurdo, mano Esses caras que fiquei com recursozinho pra jogar bem Isso é muito anubagem, mano Eu tô subindo o cabo bem Eu não preciso de macro, eu tô de boa Isso foi só pra mostrar pra vocês mesmo O que que é a ratagem que a molecada tá fazendo Com o Free Fire, molecada Só pra tirar vantagem Inventaram o hack e agora eu tô inventando o macro, velho Colocaram o macro no bagulho tudo E ficou ridículo, mano Porque o macro deles ainda não tá pronto Mas já tá funcionando, velho O bagulho tá dando capa E eu quero ver quando esse macro for liberado a público, mano Então vai virar ridículo aí Qualquer boot que você encontra na ranqueada Apesar disso já tá acontecendo muito, mano Qualquer boot na ranqueada tá dando capa Eu não sei o que que tá acontecendo Os platinos eu acho que pensam, mano Vai dar capa também E tão dando capa, mano Tem uns platinos que tão dando capa cagado Mas com o macro, velho Qualquer um, sem exceção Vai acertar todos os capas, mano Não tem como errar, tá ligado Porque macro vai ser absurdo Então quando for liberado a público O jogo vai ficar absurdamente zoado, molecada Vai ficar zoado pra cacete Todo mundo aí acertando capa Ninguém quer dar a cara E eu não sei nem o que que vai virar do jogo, mano Vai virar só camper, tá ligado Porque ninguém quer dar a cara mais Porque de qualquer jeito Vai levar capa Porque a molecada é macruda Os macrudos do PC Quando não é do PC É do celular Porque agora vai lançar o macro pra celular Eita, tem um do olho na frente Esses batalhas Fica olhando, ó É solo Eles viram que é solo Eles vão ruxar Fica olhando, ó, 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 ó Aquela ali tá por uma bala, mano Uma bala naquele ano Ela tomou um capão de 80 Mas um monte de 20 e 20 Ele vai rilar e vai avançar Eu sei que ele não é trouxa Ih, deixa o cara atacar no meu pé, velho Muda de posição, raptor Que o negócio vai ficar louco aqui O cara atacar no meu pé já O parceiro dele Credo Vazei, vou pegar negativo aqui, ó De boinha Que eu vou ficar nice Ai, credo Credo, vai Bota o bocão aí, otário Uuuui Não levou capa Esse aí já foi surtudo já de início, mano Que nem levou capa Mano, hoje eu tô Hoje eu tô Vem, vem, vem Nossa, vem, acertou um Oi, bem Tropa gelo Credo Credo, 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 credo Vamos finalizar esse aqui Porque o parceiro vai salvar Vai ruxar no cara Solo batata Vai ruxar no cara Aquele outro lá, mano Não bota a cara lá tão cedo, mano Eu garanto que aquele outro lá Vai ser vazado Eu vou até pro celeiro aqui Porque eu quero ver Quando ele vazar lá por trás Porque eu dei capa neles lá atrás Eu dei capa no parceiro dele agora E aquele ali, mano Vai ser vazado Ficou aí, ano Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá a criatura, ó, 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 ó Ó no abertão Ó a criatura andando no abertão, ó Pegou o cover na... Aff, velho Pegou o cover na pedra Você fica de boa, mano Você não sabe que eu sou capudo, velho Você vai enfiar a cara na... Mano, o cara vai reagir E bota a cara na frente, mano Não bota a cara Você tá ligando Vai dormir, vai Volta pro lobby Vai descansar um pouquinho Depois que você Bebe uma água Depois você volta pra jogar ranqueada Porque hoje eu tô aqui, velho Eu tô aqui E aí é porque aí é mesmo, tá ligado? E, mano Eu tava falando lá do macro Que agora vai ter macro aí pra celular também Vai ficar ridículo E sabe o que eu acho que vai acontecer, mano? Nossa Agora deixa eu te falar aqui, mano A molecada vai simplesmente acabar com o jogo, mano Porque macro é uma coisa que não tem como De jeito nenhum A galera ainda detectar aqui Ué? O cara não leva capa, não? Não tem cabeça esse trem, não? Mano Enfim O macro, ele é praticamente impossível, mano Da galera ainda detectar Porque ele é No celular mesmo Ele é só uma sobreposição de tela E no computador Ele só mexe a seta, velho Então realmente não tem como É... Eita, vou levar a capa aqui Nossa, eu geralmente Eu quero levar a capa, ó Não tem como de jeito nenhum É... Não é tipo o hack Que ele é... É... Nem hack, mano Nem hack a galera ainda Tá descobrindo ultimamente Porque hack também Agora a molecada achou um hack aí Que é só sobreposição de tela Enfim Alguns ela consegue pegar Alguns não E mais macro, mano É realmente impossível E o que vai acontecer Quando a galera Quando o jogo fica cheio de macro aí Macro no Bobaile Macro no PC Enfim Vai encher de macro aí E o que vai acontecer Vai simplesmente se remover Eita Oxi Eu enrei a porta E voltei pra trás ali, molecada Enfim, mano Como a galera Não vai conseguir perceber Não vai ter como saber Quem é macro E quem não é A galera vai ser Simplesmente obrigada A tirar a mira padrão, velho Isso vai ser uma medida Bem drástica aí Que, mano Vai zoar pra caramba Tipo, tá todo mundo acostumado Com o mira Mira padrão aí Do nada a galera Tira, mano Vai tirar por quê? Porque os jogadores Simplesmente estão zoando aí O jogo Com macro, velho Então O jeito de bloquear aí O macro É simplesmente tirar A mira térmica Mira padrão aí Do jogo, mano Se tirou a mira padrão Já era Não tem mais macro Só vai ter aí Hacking Mesmo assim Ela não vai conseguir Solucionar o problema aí Do pessoal que usa Software inlícito Mas vai consertar Pelo menos o problema aí Com o macro Enfim, mano Eu acredito que esse Seja o único jeito aí De estar consertando O problema com o macro No celular Eu não sei Se tem aí Um outro jeito A galera talvez Já tenha pensado Mas eu acredito Que não tem molecada Simplesmente A galera não vai conseguir Arrumar Nem identificar Macra no celular E vai ser obrigado A tirar a mira padrão Do jogo Eu não sei Se isso vai acontecer agora Se vai demorar Muito ainda Mas infelizmente Se a molecada Começar a encher o jogo De macro É o que vai estar acontecendo A galera vai Simplesmente Remover a mira padrão E fim do Free Fire Fim do Free Fire Que a gente conhece Porque mira padrão É tudo, mano É o Free Fire E mira padrão Tá ligado Então vai zoar pra caramba O jogo Essa molecada Que fica usando Software ilegal No jogo Mas enfim Essa aqui foi a minha opinião E o que eu acho Que vai acontecer Com essa parada toda De macro Rolando A solta na comunidade E deixa a sua opinião O que você acha Que a Galena Tem que fazer Que esses caras O que você acha Que ela pode Eita Ai, 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 ai Poco daqui Que tem de dois lados Enfim Deixa aí nos comentários A sua opinião O que você acha Que a Galena Deve fazer O que você acha Que vai acontecer Se é uma boa Tirar a mira padrão Ixi Sai daqui Deixa eu encerrar Meu vídeo Sai, sai, sai Rato Mano Ai, querido Olha isso, mano Não tô dando capa mais, não Sai, sai, sai Credo Levei um tiro de três lados E o capão